Bem-vindo de volta Upper East Siders Dia de Gossip Girl, eu vou mostrar minha roupa Bem capaz Olha, opa, quase caí Olha o estilo dele Uma coisa bem loucinha ali Esperando os amigos saírem do barzinho ali, né? Indo na livraria, indo na cafeteria com o Dan Humphrey Enfim Você diria não para este Upper East Sider? Mas bom, vamos lá O trailer de hoje é de Gossip Girl Essa série aí icônica Que teve seis temporadas E eu vou trazer um pouco deste que vai ser o reboot de Gossip Girl, tá bom? Então assim, vamos só entender rapidamente a diferença entre reboot e remake O remake é quando eles fazem uma nova Blair, uma nova Serena Então assim Que eles fazem totalmente igual com os mesmos personagens Feito por outras pessoas O que não é o caso de Gossip Girl da HBO Max Que tá saindo agora em 2021 Devido a esse atraso na pandemia Que era para ter saído em maio do ano passado Porque a produção da série começou ali em 2019 e tal Então assim, eu acho que vai ser bem legal Pelas prévias que tem se mostrado já E pelo teaser e tudo mais Mas antes de eu fazer esse react Eu vou pedir a sua inscrição Eu sou um youtuber iniciante Então por favor me ajude se inscrevendo aqui nesse canal Divulgando, mandando pros amigos e tudo mais E vamos, sem enrolação, que hoje eu tô muito nervoso Porque eu acho que assim Ou eles vão fazer uma coisa muito boa Ou eles vão cagar Então assim, a gente vai olhar com muita parcimônia Porque, véi Acho que vai ser bom, hein Gossip Girl foi um grande influenciador no meu gosto musical Porque eu sei absolutamente em muitos episódios As músicas que estão lá Muita banda foi me apresentada por causa dessa galera do som E o mais legal é que quem tá produzindo essa nova versão Stephanie Savage e o Josh Schwartz Então assim, a gente já tá em boas mãos Porque a galera que fez a outra edição, né A outra versão vai fazer essa Então isso já nos dá uma esperança De que talvez seja aí uma série boa, né Então assim, e nesse reboot Que é uma história diferente no mesmo universo A gente vai ter novos personagens E pelo elenco que tem se mostrado Tá um negócio bem diverso e tudo mais Com atores diferentes Enfim, eu acho que por este lado vai ser muito legal E assim, gente, só pra mostrar pra vocês o quão foi eu sou Olha aqui, ó Deixa eu ver se vai focar Ó, eu retomei a minha leitura Porque eu quero me preparar adequadamente pra série Eu estou lendo Gossip Girl É só podia ser você Que é It Had To Be You E eu acho que vai ser bem legal Porque pra quem não sabe O Gossip Girl, ele foi Eu tô lendo esse aqui que é a Prequel, né Porque eu já tinha lido o primeiro livro da série E o primeiro livro Ele é resumido basicamente lá no primeiro episódio E esse aqui é o Prequel, né Como o Dan conheceu a Serena E como ele se apaixonou pela Serena E tal, e como teve esse triângulo amoroso Entre Blair, Serena e Nate, né No começo E é muito legal também a gente ler Sabendo quem é Gossip Girl, né Porque faz totalmente sentido A gente ler sabendo quem é Gossip Girl Mas eu não vou falar Caso você não saiba Me manda um direct que eu conto quem é Gossip Girl Ou pesquisa no Google também Mas ele foi escrito pela Cicely Von Ziger Que é uma menina que cresceu lá No Upper East Side Então assim, muito do que a gente vê Ela viveu e presenciou e tudo mais A fonte de inspiração Pra essa série é bem fidedigna, né Por isso que é tão interessante Acompanhar Gossip Girl Então vamos ao treino Mas vamos lá Our group of friends have known each other Since we were babies We have trust In history We own this school We wait for the light She's not from here Hey Oh, Frank Ocean Frank Ocean How would you like to come hang with us tonight? Olha, o primeiro episódio é nas escadas do Matt Quando é Serena chega Eu acho que aquela menina ali Ela vai ser meio que a Blair A menina E a Serena A menina E aspas Aquele menino que é tipo Neite Deve sexual Eu acho Mas ela chega também Ela chega Pra quem lembra A Serena chega E muda tudo Essa menina é Michael A mais bitch É a menina careca Caraca Caraca Porto A gente show Show de banda famosa de novo Caraca Meu Corre Tô arrepiado Incrível Meu olho tá lacrimejou Provavelmente terei que engolir Todo o meu hate Mas não Não é um hate De que eu estou Querendo que dê errado Não é isso Só tenho medo De que faça uma coisa Muito inferior Ao que foi o Gossip Girl O fenômeno E tudo mais E nos tire um pouco Do brilho Mas acho que esse brilho Nunca vai ser tirado Inclusive além do livro Tem DVD E tudo mais Inclusive Nova York está nos meus planos Por causa dessa série E esse elenco aí Parece ser bem legal Gostei mais do que eu imaginava Desse trailer E Só de ter a Kristen Bell De narradora De novo Eu acho que já é uma grande Assim Começou bem já Então eu acho que assim E de ter a mesma galera Produzindo Eu também acho que já Nos traça referências legais E tudo mais Óbvio que seria muito lindo Se tivesse uma participaçãozinha Especial de algum dos Que já participaram E é isso Me contem se vocês gostaram Desse trailer Ou não Tá bom É isso Beijo pra quem é de beijo E abraço pra quem é de abraço Know you love me XOXO Gossip Girl You know you love me XOXO Gossip Girl